Chegou um novo aplicativo do Google que promete deixar as suas vozes com este efeito. E é claro que você não podia perder essa novidade, veja tudo agora aqui no canal Bobtech. Roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Antes de mais nada eu quero agradecer aos 80 mil inscritos que o canal alcançou, até porque eu jamais esperava chegar nessa marca e agora que chegou, bola pra frente, pois temos outras perspectivas aqui para o canal. Beleza? Muito obrigado pela confiança e se você é novo por aqui já se inscreve aí. Se você já é da casa, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos e bora lá pro vídeo. Hoje eu vou falar dessa novidade aí que é o aplicativo do Google Câmera, tá? E com ele você não vai precisar aí de um celular top de linha ou de celular de duas câmeras para fazer o efeito modo retrato, né? Que é bem comum aí nos iPhones ou em outros aparelhos que tem duas câmeras. E a galera que curte foto, que posta lá no Instagram, no Facebook, adorou esse efeito de modo retrato e eu vou ensinar pra vocês agora aqui no canal. Bora! Bom, o aplicativo é bem simples de mexer. É como se fosse um aplicativo qualquer de câmera. E ele vem com alguns recursos aqui, arrastando o dedo para a direita, né? Vai abrir aqui este leque de opções. E a primeira dessas opções é o Photosphere, que é para você tirar fotos 360 com o seu smartphone. Que é bem bacana, porém bem difícil tirar uma foto legal com esse modo Photosphere. Mas tem que ter paciência para as fotos ficarem perfeitas, mas todo o esforço é válido no final. A segunda opção aqui é a Fotopanorama, né? Que todo mundo já conhece como Fotopanorama, que tem como sua prioridade aí pegar fotos de paisagens, uma vista mais ampla, conseguindo assim pegar todo um ângulo de visão que a pessoa quer demonstrar ali naquela foto, né? Então, esse modo aqui também é bem legal, mas também é bem comum em qualquer aplicativo de câmera. E a terceira opção é o foco deste vídeo, que é a foto com efeito de foco. Que é onde no próprio aplicativo vai te dar um tutorial de como tirar essa foto, né? Se você estiver em um lugar bem iluminado, vai ter maior sucesso nas suas fotos. Então, bora lá! Basta você tirar uma foto normal, né? E dar uma leve suspendida no celular em linha reta e pronto! A foto será renderizada e você pode controlar aí o nível de desfoque que você quer na foto ou no objeto. As duas outras opções abaixo não vem ao caso mostrá-las, pois é a função de câmera e a opção de gravar vídeos que qualquer aplicativo de câmera já tem. Então é isso, galera! Eu espero de verdade que vocês consigam ótimos resultados aí com este aplicativo. E eu espero de verdade que vocês vá lá no meu Instagram, BobTech10, e me marque aí na foto que você tirou com o aplicativo para que eu possa dar uma olhada e ver que realmente vocês estão dominando essa técnica aí do modo de desfoque. Beleza, galera? Então, por hoje eu fico por aqui. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar se tiver alguma dúvida. Nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço do Bob. Eu fui, falou e até a próxima. Tchau, tchau!